Sete novos laboratórios centrais de saúde pública foram cadastrados pelo Ministério da Saúde para diagnóstico da Monkeypox, a varíola dos macacos. A partir de agora, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Paraná e Espírito Santo vão ter também capacidade para fazer a análise das amostras. Agora são ao todo 15 laboratórios cadastrados. Segundo o último levantamento, foram identificados 7.115 casos em todo o país.